Hey J Gustavo Remix Oficial Hello, hi baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair, pra tomar o mal a dobrar Fogar as mágoas e depois sempre agar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Camaradona para poder namorar Porque essa noite vai ser dança Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salitei Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salitei Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salitei Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei seu amor eternamente Hey J Gustavo Remix Oficial Hello, hi baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair, pra tomar o mal a dobrar Afogar as mágoas e depois sempre agar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser dança Porque essa noite vai ser dança Tá, vai ser e-mail Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salitei Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei seu amor eternamente Me leve pra dançar